aqui 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 a cima do outro Very show Ei então, só levanta para mim então Vai quero ver essa fã rilinha, levanta levanta De moto ela se salve Uhuh Uhuh, vou marcar Uhuh, vamos usar café de ofine Olha só aquela e uma preta Ê mamacodão Agora vou pular um pontês A gente vai lá, hein? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai se vindo, vai se vindo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não tem que tá! Nem que eu tenha que descer! Ficar aqui nem o slip! Olha! Bota aqui! Vamos botar aqui! Bota aqui, não está vendo! Não está subida, não! 150, cara! 150, antiguinhos! Uhul! Olha aqui, carilho! O que é condicionado? Não, não! Não éis! Não li vai! Não, olha aqui! Você vai caminhar! Ca vai aí! Mais elas correm! Abre o filho, abre o filho, abre o filho! Aaaaaaaaaaaaaaaaaah !!!! Escanna a vomna cinete que a gente vai parar lá Dentro ahl O que é isso? É que eu sei o que eu estou fazendo. Ele está me arrumando agora. Vem aqui, olha o chileiro de frango. A linha é vértica que eu lhe pare. Eu dei os frangos só tenho. Três minutos eu vou gravar só. Ah, o pneu não tanta velho, tá? Não, pega. Não é uma misunga. Já é, já é. Já é. Já é, já é, já é, já é, mostra a cara, perro.